A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Essa é a MS 430 Entre Rio Negro e São Gabriel do Oeste Estrada curta Uns 50 e poucos Km apenas Foi muito bonita Olha o inicio da serra agora Olha essa valentinha aqui Um pouquinho, olha Pinheirinho ali Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nem termina, já começa a outra. É tipo assim. Ai, meu ouvido. É, tá subindo muito. Vamos jogar segunda, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você viu quantos quilômetros de serra, né? De serra é um pouquinho. É pouquinho? Um pouquinho. Você sai do Planalto, da planície pro Planalto, em um curto espaço de... Um curto distante. Os empêzinhos aqui, ó. Foi a mais linda, todos floridos. Um curto distante. Um curto distante. Um curto distante. Um curto distante. Parece o Morro do Sapel, de aqui da rua. Um curto distante. Um curto distante. Olha o vale aqui, ó Um ventinho de chapéu de origem Máscoa, quatro minutos Tudo esfumaçado no vale Olha o que tem pra cá É o quinto aí, né? E aqui a gente já chega na lavoura Um outro campo de gado aqui na frente, ó Um outro campo de gado aqui Um outro campo de gado aqui Um outro campo de gado aqui Eu achei sensacional Um forte abraço pra vocês E até a próxima!